Brasil e Argentina são parceiros em diversas áreas, como economia, turismo e intercâmbio cultural. Aqui ao meu lado está o embaixador do Brasil. Aqui na Argentina, Everton Vieira Vargas, para conversar um pouco com a gente sobre isso. Embaixador, a eleição do novo presidente aqui na Argentina, muda alguma coisa nessa relação? Eu acho que mudar, mudará para melhor, no sentido de que, tendo em vista que ambos os países têm uma relação muito estreita, para você ter uma ideia que nós temos cerca de 130 empresas brasileiras que atuam aqui e que geram cerca de 50 mil empregos na Argentina, nós teremos certamente uma intensificação desses contatos econômicos, desses contatos culturais e dos investimentos. E eu acredito que há um grande interesse do presidente Macri e do governo brasileiro de expandir o investimento, o comércio e o contato entre elas e as sociedades. O senhor falou aí da parte cultural. O Brasil e a Argentina também são muito ligados nessa parte, né? Sem dúvida, há um grande interesse na área cultural. Neste ano mesmo, a Argentina foi convidada de honra da Feira do Livro do Rio de Janeiro, o que foi feito com grande êxito por parte da indústria editorial argentina e do governo argentino, com a participação de muitos escritores argentinos no evento. Ademais disso, existe um grande interesse aqui pela música brasileira e também um interesse pela língua portuguesa. O Centro Cultural Brasil Argentina, ligado ao Embaixado do Brasil em Buenos Aires, tem mais de 700 matrículas neste ano e faz aulas, apresenta aulas de português para diversas instituições do país, como a Academia Diplomática, o Ministério da Defesa, o Congresso e também outras instituições públicas e privadas.